A incapacidade total e permanente tem muitas dúvidas, né? Vocês sabiam que não é somente, por exemplo, a doença ou a lesão que você tem que conta de você ficar recebendo esse benefício? É mesmo. O INSS tem outros requisitos aí nessa incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez, muitas vezes para manter o segurado. Você é empregado ou desempregado, tudo isso é visto, tá? É feito, pra quem não sabe, né? Uma avaliação, inclusive, social. Vocês sabem, né? Que quem tem mais de 60 anos e recebe o benefício de aposentadoria por invalidez, está livre aí de pente filho e de revisão. Quem tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos, também os portadores de HIV, esses não participam de revisão. Mas é só isso. Você sabia, pessoal, que, por exemplo, você que está desempregado, o que é levado em consideração muitas vezes, né? Inclusive, você que está na reabilitação, que passou aí por uma avaliação social, né? A assistente social do INSS entrou em contato, fez algumas perguntas pra você. Ela leva em consideração o status social da pessoa, né? O tipo de vida, se tem família, se vive sozinho. E uma coisa muito importante que vai determinar, que muito pouca gente sabe, é a escolaridade. Vocês sabiam disso? Quem não tem ensino médio, tem até o fundamental, por exemplo, até a quinta série, né? Que é o que falava antigamente, né? Hoje é ensino fundamental. Quem tem até a quinta série, essas pessoas dificilmente, dificilmente vão ter aí uma alta na aposentadoria por invalidez. Por quê? O grau de escolaridade é muito baixo, tá? A aposentadoria por invalidez, ela se diferencia em muitas coisas com relação ao auxílio doença, que é o de incapacidade temporária. Primeiro, né? No caso, por exemplo, de você ter uma alta num pente fino ou numa revisão. No auxílio doença, se você tiver uma alta, você vai receber somente aqueles dias em que o benefício ficou ativo. A aposentadoria por invalidez, não. Pra quem tem mais de cinco anos, existe a mensalidade de recuperação, que nós já falamos, que é aqueles 18 meses, né? Que você fica seis meses recebendo o salário integral, os outros seis meses, 50%, e os últimos seis meses desses 18 meses, recebe 25%. Existem o 25% de adicional pra quem, por exemplo, não tem condições de levar a vida sozinho, não tem família, precisa de um cuidador. Esses 25%, é claro, você vai passar por uma perícia médica, e quem vai determinar se você tem direito ou não a esse adicional é o perito, tá? Geralmente é difícil, tá, pessoal? Precisa ter uma situação bem constrangedora, né? Segurado não ter mais condições psicológicas de um horário pra tomar remédio, pra cozinhar, para fazer os seus avazeiros domésticos, tomar um banho, manter uma higiene pessoal. Então, tudo isso é levado em consideração. Há isenções, né? Por exemplo, nós falamos também em alguns vídeos, algumas isenções, por exemplo, de carro zero, né? O PCD, que são pessoas com deficiência, tem isenção. Aposentados por invalidez, também tem isenção. Agora, não é todos os casos, tá? Existem aí, no caso, doenças e condições que vão determinar. Tem casos que você, por exemplo, se você tem um financiamento numa casa própria, e você aposentar por invalidez, o financiamento, ele é quitado. Mas não é em todos os casos. Vale a pena olhar o nosso vídeo que nós falamos com relação a tudo isso, porque é importante. O benefício de incapacidade total e permanente é aquele que você não tem mais condições de exercer nem a sua função e nenhum outro tipo de função. Antigamente, era chamado pra pente fina e pra revisão a cada 24 meses, né? Depois de uma medida provisória e mudou, o INSS pode chamar esse aposentado por invalidez a qualquer momento, inclusive encaminhá-lo pra reabitação profissional. Agora, é estranho, né? Se já está incapacitado, total e permanente, é considerado inválido, mandar pra reabilitação? Como? Muita gente se faz essa pergunta, né? Mas como nós estamos num país que tudo é muito bonito no papel, mas na prática, né? É terrível, nada funciona, né? É difícil você ver alguma coisa que está no papel e é levada em regra, a risca ali pra dar certo, né? Nós não nos espantamos. O que acontece muitas vezes? O segurado que está de auxílio-doença, muitas vezes não tem condições, né? E fica pedindo, por exemplo, o prolongamento desse benefício. Quando chegava a dois anos de afastamento no auxílio-doença, o INSS automaticamente, ele transformava esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Hoje não. Hoje você pode ficar dez anos pedindo aí prorrogação, o INSS não faz mais isso, não prorroga, tá? Um dos motivos que nós sabemos, né, que o INSS, pra não incentivar a aposentadoria por invalidez, os pedidos de aposentadoria por invalidez, foi a forma de cálculo que modificou na reforma da Previdência, tá? O que que aconteceu? Começou a se exigir 15 anos de contribuição de mulheres, 20 anos de contribuição para homens. O que que acontece nesses casos? A base de cálculo, ela mudou. Quem recebia 100% antes da reforma, praticamente, quando aposentava por invalidez, com esses novos cálculos, caiu pra 60% do que recebia. Então, já é uma perda muito grande, né? Porque praticamente 40% a menos, né, do salário aposentado por invalidez, sem poder trabalhar nenhum, nenhum outro tipo de função remunerada. E esses 15 anos de contribuição para as mulheres, aquelas que têm mais, 16, 17, 20 anos, pra cada ano que exceder esses 15 anos, eles acrescentam 2%. Mesma coisa para homens, né, que têm mais tempo de contribuição, os anos que ultrapassaram em 20 anos, acrescenta 2%, mas isso não faz muita diferença, tá? No final, você vai ver, pra você conseguir equiparar o que era antes da reforma da Previdência, você vai ter que ter aí 15 anos, no mínimo aí, pra conseguir dar uma melhorada. Agora, em fevereiro, né, no começo de fevereiro, como isso gerou muito processo, né, porque nós estamos falando do mesmo benefício, que a partir de uma data, existe uma forma de pagamento diferente, uma perda muito grande. Quer dizer, os requisitos são os mesmos, mas a forma de pagamento não é. Isso pode ser que seja considerado aí inconstitucional, tá? No Supremo Tribunal Federal. Se for considerado inconstitucional, aqueles que estão recebendo 60% pós a reforma da Previdência, passam a receber 100% praticamente do que tinham direito. E os atrasados que vai gerar, né? Isso vai ser mais ou menos como a revisão lá de toda a vida, né? Que também está pra ter uma resposta aí, né, no caso aí do Supremo, que se for favorável, isso vai mexer numa quantia aí de dinheiro enorme, mas não interessa. Errado é o INSS. O segurado, ele não tem nada a ver com questão desses erros, pessoal. Nós que somos aí trabalhadores, contribuintes, pagadores de impostos, nós não podemos arcar, né? Ah, mas se aprovarem a revisão da vida toda, precisa ter muito dinheiro pra acertar com os aposentados. E daí? O que o aposentado tem a ver com isso? O INSS não diminuiu a arrecadação, ao contrário, aumentou. A mesma coisa da aposentadoria por invalidez. Foram mexer na base de cálculo pra quê? Pra não incentivar? Mas não é questão da pessoa querer aposentar por invalidez. Ninguém procura o INSS atrás de um benefício, porque é divertido. Ao contrário, são situações humilhantes, cansativas, acertivas, abalam emocionalmente. É uma tensão, porque muitas vezes você precisa de um documento, você tem que ir atrás desse documento, manter atualizado, né? Atender todos os requisitos de qualidade de segurado, de carência. Não é à toa, né? Que eu sempre falo, não é vergonha nenhuma você receber um benefício do INSS, porque você paga pra isso. Tá? Com questão ao auxílio-doença, nós tivemos algumas mudanças de aí agora pra 2024, né? O que que acontece? Eles ainda estão entregando benefício através de análise documental. Existe um robô que tá fazendo essa verificação, né? Não só do auxílio-doença, mas em todos os benefícios, em pensão por morte, em salário e maternidade, na própria aposentadoria por invalidez, no auxílio-acidente. O robô faz lá uma verificação. O que que acontece? Há um cruzamento de dados, tanto é que a prova de vida não é mais necessária, ela não está mais a cargo do segurado fazer. É o INSS que faz através desse cruzamento de dados. Então, o que que acontece? Os pedidos de prorrogação que eram antes, você tinha que pedir, passava por perícia e o perito te dava um tempo maior. Hoje não é assim. Você vai fazer o pedido de prorrogação apresentando novos documentos enviados para o INSS. Pode ser numa agência ou você fazer através do portal meu INSS. Então, as prorrogações, elas têm duração de 30 dias. Então, 15 dias antes de vencer, se você ainda não está recuperado, você tem que pedir. Isso vai até abril. Segundo eles, é para diminuir a quantidade de fila que está tendo. Eu acredito que isso não vai ter a expectativa, não vai atender a expectativa que se tem. voltou também aí o assunto de teleperícia, né? Se presencialmente, cara a cara com o perito, o número de negativas já passa, a cada 10, 8 são negados, vocês imaginam através da teleperícia, né? Como é que vai ser? O perito à distância, sem examinar nada, é aquele negócio, né? Não dá para se contar com essas coisas. O negócio é o seguinte, pessoal, os recursos dentro do INSS estão ficando cada vez mais difíceis, tá? As pessoas podem pensar, ah, mas isso é bom que vai agilizar. Se fosse bom, ficaria permanente, não era só até abril. Já começa por aí, né? Se fosse uma coisa que fosse funcionar, que realmente tivesse aí uma probabilidade enorme de dar certo, não teria data para finalizar esse tipo de sistema que estão fazendo. Aquele negócio, se você não tiver os seus direitos de ser conhecidos dentro do INSS, sobra sempre a justiça. Aqui no canal, nós temos diversos vídeos falando de situações que você pode procurar a justiça. Se é preciso, pelo menos, esgotar os recursos dentro do INSS para você abrir um processo judicial, o tempo que demora um processo judicial, quais são as fases, o que é necessário na perícia médica, quanto tempo dura esse processo, quando gera atrasados, como é que se recebe, tá? Se você, por exemplo, aposenta por invalidez e você é empregado, você tem perda também? Você passa a receber 60% do salário? Olha aí, é uma dúvida muito grande. Você recebe 100% integral, caso você esteja empregado, desde que o acidente ou a doença tenha comprovação que foi adquiridos devido à sua profissão. Você pode estar num dia de folga de final de semana empregado, sofrer um acidente lá jogando bola, cair dentro da tua casa, você já entra como um acidente de espécie 32, né? Na aposentadoria por invalidez. O que é o 32? Esse código 32, as pessoas pensam que é a aposentadoria definitiva. Não. esse 32 só serve para identificar que o acidente ou a lesão, eles não têm nenhum tipo de vínculo com relação à profissão. Já o 92, não. O código 92 é quando é acidente ou doença contraída devido ao trabalho. Nesses casos, você não tem perda. Só que o que acontece? Você aposenta por invalidez e o seu contrato de trabalho fica suspenso. Você não tem direito, por exemplo, a receber a sua rescisão contratual. Tem muita gente que tem 20, 30 anos de empresa, aposenta por invalidez e fica tudo parado lá. E aí? E se o acidente foi dentro de casa num dia de folga e o seu salário ainda caiu para 60%? Vale a pena? Por isso que tem muita gente pedindo alta com questão da aposentadoria por invalidez porque a pessoa além de ter os seus direitos trabalhistas ficarem lá e ele não poder mexer, ainda tem essa perda muito grande e acabam retornando ao trabalho muitas vezes doente. E às vezes o que encontram? O médico do trabalho não aprova o retorno. Aí entra no limbo previdenciário. Vai para lá e para cá, para lá e para cá, ninguém paga. Mas nesses casos, quando o INSS dá alta e você retorna à empresa, a responsabilidade de pagar o seu salário é da empresa. Tá, pessoal? Se o médico do trabalho falar, não, você não está bom para retornar ao trabalho. A empresa deve aceitar você, coloca você num outro cargo, numa outra função e processe o INSS. Mas enquanto estiver o INSS sendo processado pela empresa, quem paga o seu salário é a empresa, tá? Enquanto a justiça não decidir. Tudo isso é muito importante e todo segurado saber. Por quê? Para não ficar que nem uma peteca, sendo jogado de um lado para o outro e ninguém resolve nada. por isso que nós falamos, conteúdos aqui no canal são conteúdos de um conhecimento muito valioso, tá? Muitos segurados já conseguiram resolver problemas difíceis graças aqui ao que nós passamos, a mensagem que nós damos aqui e a gente sabe disso pela gratidão que demonstram, né? Muitas vezes nos comentários, o comentário falando, né? Que conseguiram resolver o problema. E é para isso que eu estou aqui, né, pessoal? Todos os dias trabalhando aqui, passando informação, trazendo atualizações e é o serviço que me faz bem e eu tenho certeza que também ajuda muita gente. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, é assim que nós trazemos nossos conteúdos, aproveite todos os vídeos. São mais de 1.700 vídeos aí com relação a tudo que acontece no INSS para você poder resolver qualquer problema. Então você só ganha. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber a notificação de novos conteúdos em primeira mão. Tenho certeza que vão sempre te ajudar. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo aqui desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe tua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, esperança, tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto